Trolei minha namorada, terminando com ela de um jeito ignorante, vejam até o final, fiquei com dó. Eu não quero, tá vendo isso aqui, ó. Murilo! Vai, Letícia. Olha o que você tá fazendo. Letícia, arruma suas coisas e vai embora, por favor. Por que? Porque você não me explica. É brincadeira, eu tô gravando. Eu tô gravando vídeo. Meu Deus, eu já tenho que ver com esse anúncio. Mô, eu tô gravando. Meu Deus, eu vou ficar soltado.